Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. O barco foi o Dinata, certo? Porque não veio aberto para mim e ele foi um bom menino e consequentemente conseguiu o barco. Esse barco aqui é mais um objeto aí, mais um item da atualização aí, certo? Das Heists, então esse barco você só vai conseguir conforme você for fazendo aí simplesmente todas as missões. Como eu disse no outro vídeo, está bugado para mim, por isso que eu pedi para o Dinata, certo? Não é que eu não queira fazer, eu consegui fazer apenas o primeiro assalto e não aparece nem a segunda missão que seria invadir a prisão lá e tudo mais, certo galera? Então, como vocês estão vendo, estou aqui com um barco, tem um caralho andando de jet ski marotamente, um não, tem dois, vamos passar por cima deles, opa, não deu. E esse barquinho aqui é muito foda, tá ligado? Para você dar uma fuga, ele pega uma velocidade bacana, vou pegar aqui, vou parar de ficar fazendo zigue-zague, vou pegar uma velocidade constante aqui para vocês poderem acompanhar, certo? Vamos deixá-lo aqui em primeira pessoa para vocês poderem ver, que é muito foda aqui, todo o sistema de navegação, certo mano? É muito louco. E aí, como eu disse, o Dinata acabou vindo com todas as coisas desbloqueadas, então através dele que eu vou trazer para vocês aí, nos próximos vídeos vai ter o Hydra também, vai ter uma bagaceira toda aí para vocês poderem acompanhar, certo galera? Então esse barco aqui, conforme você for fazendo, simplesmente as missões, vai ser desbloqueada aí, então isso é bacana para caralho, porque você vai conseguir alguns outros veículos. Não pense que você fez, você vai conseguir de graça, não. Você fez, você ainda terá que pagar por ele. Agora, quanto custa, eu não sei, porque para mim não está liberado, então eu não sei nem quanto custa este barco aqui, certo? Na realidade, essa lancha aqui, para você dar uma fuga marota nas raíces aí nos seus assaltos. Então era basicamente isso. Gostou? Deixa aquele like favorito para ajudar na avaliação aí na divulgação. Mas caso você puder e quiser compartilhar nas suas redes sociais, eu ficaria muito grátis. Se você não é inscrito no canal e gostou do vídeo, simplesmente se inscreva por estarem acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição, não esquece de adicioná-las para que você não possa perder o conteúdo. Também as pages de GTA com a FOSPART. Quero mais uma vez agradecer ao Dinata, valeu Dinata por estar liberando aí as paradinhas aqui. Entra aí Dinata, sobe aí. Dinata agora está aqui, vai dar uma bela subida no barco para a gente poder finalizar o vídeo em auto estilo. Então é isso, desde já, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um forte abraço, beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui!